Bom dia, bora pra pesca, tô falando baixinho que a galera ainda tá tudo dormindo aqui na minha casa Cara, eu tô indo pro pesqueiro na cidade vizinha aqui de onde eu moro Eu queria iniciar esse vídeo aqui no começo pra informar vocês que é o seguinte Estamos em 3 graus positivos, estamos congeada, congelo, tanto na minha moto Ó, aqui é gelo dentro do meu carro, presta atenção Fica ligado, vamos ver se os peixes não estão congelados Vamos ver se a água não tá congelada e se a gente não se congela até chegar lá nesse trajeto, ok? Fica de olho, se você gosta, deixa o seu like aí Se inscreva, se não quiser também dá uma olhadinha aí, porque vai ter muita ação de peixe no frio Beleza? Já voltamos, fica de olho Bom dia, bora pra pesca Bom dia, bora pra pesca, bora pra pesca, bora pra pesca, bora pra pesca De olho aí, mas muita ação A massa é aquela, mata a pau Bom dia, bora pra pesca, 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 bora A primeira é a Bíblia. 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 Obrigado. 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 O resultado de hoje. Pescando é outra coisa. Pescando só com um molinê. Fazer o teste da massa para comprovar se pega ou não pega. O molinê, saiu o peixe.